Salve, salve, galeria! Aqui quem você fala é Carlão Xandão Alê, na área novamente pra você! E Juliana Tigano, juntos, novamente com vocês na nossa sessão de cachoeiras. E hoje estamos... Parece o interior, não parece, galera? Mas o que é, meu amor? Então, galeria, nós estamos aqui, na verdade, na cidade de São Paulo, perto de um bairro chamado Engenheiro Marcilac, numa área de proteção ambiental e num local chamado Selva São Paulo Aventura, galera. E hoje nós vamos conhecer a cachoeira do Marcilac, não é, amor? É isso aí, galerinha. Então, aqui a gente está numa estrutura, né, legal. Você paga uma taxinha de R$10,00 pra você entrar, né, ter estacionamento. Você pode trazer seu couro, você pode trazer sua comida, né? Vem até aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Mas eles também têm a parte aqui da lanchonete, tem uma área de piquenique, né, galera? Então, é uma estrutura bem montada, viu, galerinha? A gente não conhece ainda como que é a cachoeira, como que é o local. Acabamos de entrar, parar o carro e estamos aqui passando informações pra vocês, galera. Aquele lance, vocês vão conhecer como a gente conhece. Aqui, né, amor, é o extremo sul da cidade de São Paulo, né? Isso, é, perto da região de Paranheiros, depende do caminho que você vier, né, a gente veio lá pelo Rodoanel, a gente pegou o Regis Bittencourt, então a gente passou por Itapesirica da Serra, em Buguaçu, né, mas também tem algumas placas, quando eu estava vindo pra cá, que tem lá pela Marginal Pinheiros, né? Então, é assim, é na cidade de São Paulo, eu nunca pensei que existisse alguma coisa assim não, viu, galera? Parece interior mesmo. Então, assim, galerinha, a gente vai conhecer junto, afinal, né, Casal Trip 360. É isso, é a gente conhecendo tudo junto, vamos nessa, galera? Então, vamos lá, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 com a gente, porque aí você conversa com ela, ela pode te mandar algumas fotos, programação e afins. Beleza, galera? Ó, e é só R$10, gente. Venham, vale super a pena. Dica de hoje do Casal Trip 360 pra vocês. É isso aí, em Sampa City, galera. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê aquele like, comentem, dê sugestões pra gente, fala o que vocês estão achando e tamo aí pra vocês, né, galera? É isso aí, então, vamos lá? R$360 que aqui dá. E vamos nessa maluco.